A personal estética tá com promoções super especiais, hein gente? Confira aí! Criou lipólise de contraste 4 regiões, apenas 280 reais. Depilação a laser definitiva feminina, aparelho light sheer, pacotes com 8 sessões cada região. Virilha completa mais perianal 299, meia perna 599, perna inteira 699, axila 199, bulso 169. Preços especiais também na depilação masculina. Massagem modeladora mais drenagem linfática, pacote com 20 sessões 499. Temporada de peelings, peeling descabativo 140 reais a sessão, outros peelings 70 reais a sessão. Combo especial para o mês dos namorados, depilação a laser feminina 70% de desconto. 8 sessões de virilha completa mais perianal, 8 sessões de axila, 8 sessões de meia perna, apenas 799 reais. Fotodepilação, áreas pequenas R$19,99 a sessão, áreas grandes R$49,99 a sessão. Entre em contato já gente, o WhatsApp está no seu vídeo, agende já o horário hein? A agenda anda lotada hein gente, então reserve já seu lugar. Personal Estética vai deixar você muito mais bonita, muito mais bonito na rua Santos do Bom, pertinho da Santa Casa em Maringá. Tchau! Tchau! Tchau!